Tô gravando, viu? Dê um joinha aí pra galera Ô, vamo por onde? Deveria ter dito aí, vamo passar aí na frente, viu? A rocinha daqui tá calibrada também, né? Aham E no calibrinho tá assim, eu peço pinto, pinto, pinto Acho que é É um palito o pinozinho É, eu não sei Vou botar uns farolzinhos É, esse aqui É, tanto pra baixo Um pra cá, ela passa Nem basta, é? Não, aqui vai voltar a máquina Então Aqui, pega a passagem, tem tempo de chama Liga aí o radinho de pino Pra nós Escutar um pancadão Sem pina, né? É, meu grau Outro cachorro Sai, cachorro Sai Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Só madeira Arrô, arrô, arrô Sai, gado Sai, gado 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 Sei não Sei não O cenário é massa O cara tá andando aqui de bike Eu só preciso comprar um short Desses emborrachados Por quê, meu irmão? O tempo para na bunda A bunda dói, não O cara A bicicleta faz Tem dois andares O buraco do canso É que eu bati na pedra Vamos botar, vai, dando Pra cima é lá Tira a camisa É que eu bati na pedra O que é que eu bati na pedra O que é que eu bati na pedra A câmera coisou, foi Virou Virou não E aí agora, vai Lua publicidade Toma 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 Olha a situação do cabo Toma 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 A CIDADE NOVA A Burrinha Cajarana 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 A gente tá indo mais aí, um troca de rodas. Tá certo não. Tá certo não. Tá certo não. Tá certo não, meu vídeo. Eu tô vendo mais água aí. Bezerra! Tem quantos vídeos eu jogo aí? Tem cinco, não, quatro. Tá certo não, mano aí. Tu vai pular não, né? É uma, mas um morreu, tá ligado? Ah, é. Mamãe morreu. Oxê, e adotaram, foi? Aí, aquela, aquela primeira que passou. Adotou? Adotou. Olha que sorte. Um é uma da mamadeira. É bolinha. Bolinha dourada. É malandro. É uma delude. É uma delude. É malandro. É malandro. Tá errado, tá errado. É malandro. Tá errado isso, mano. Não. A gargala foi por... Ela entrou por lá, foi pra minha passagem. Porra! 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 Mandando mensagem pra crush Que eu tô ligado Vamos cortar três Vamos cortar três Trouxe nada Trouxe nada Trouxe nada Vai! Bota o que? Bota o que? Chama no grau! Cama papai Pesamou! Amou! É a minha luz É que é engraçado que eu sou maior Que fogo! O cara vai dar o segundo rolê de bike Acontece isso Aí o pior que ficou Pesamou! Você quer ser 2015 Aí tem a bota no marcar mais rápido Como é? Todo ano Como é? Para você No marcar mais rápido Unidão A **** Um Dejados Dá um grau agora